Oi gente, o Miguel tá aqui atrás dormindo e hoje era dia de pediatra. A gente marcou o pediatra pra uma hora da tarde e a gente não conseguiu chegar. E aí a recepcionista da pediatra mandou mensagem falando que ela tinha que sair, que ela tinha um parto pra fazer, que ela não poderia estar esperando a gente. A gente se atrasou coisa de 10 minutinhos. Na hora que a gente parou o carro no consultório, ela mandou mensagem. E pra quem acompanha aqui o canal sabe que a gente mora numa cidade pequena e tudo que a gente faz é fora, assim, é em outra cidade. E aí, o que estamos fazendo? Agora paramos aqui na van, que fica pertinho. Estamos aqui esperando o Miguel acordar. E aí é tão ruim quando a gente tá programando uma coisa e, tipo, eu tinha muitas perguntas pra fazer pra ela. Tudo que você tinha programado durante o dia já, tipo, não dá mais. Vocês não fazem ideia do calor que tá. E aí o Osmar foi lá em cima buscar um sorvete. Mas a gente ia no pediatra não porque o Miguel tá com alguma coisa. Era uma consulta de rotina, porque quem assistiu a live... Deixa eu acender a luz aqui que tava melhor. Quem assistiu a live do sorteio sabe do que tá acontecendo, sabe o que vai acontecer. E eu quero gravar um videozinho separado pra vocês, mas quem participou da live já tá sabendo de tudo. Então, era só uma consulta pra ver se tá tudo ok com o Miguel, pra ver coisas de vacina e tudo mais. Achei que ele tinha acordado. Estamos esperando aqui o Miguel acordar pra gente ir lá na van, que ele tem um parquinho bem legal. E faz tempo que a gente tá prometendo pro Miguel que a gente vai levar ele num parquinho. Então, vamos pagar hoje a nossa dívida com ele. Eu sei que ele não cobra a gente, mas eu costumo, sempre que a gente fala, a gente cumpre, sabe? Mesmo que ele nem lembre o que eu falei. E isso é confiança. Eu quero que ele confie em mim, que ele acredite na minha palavra. Eu tenho até uns memes no Facebook, né, de mães que falam assim... Amanhã a gente volta e nunca mais volta, né? Mas eu quero falar pra ele, amanhã a gente volta e amanhã a gente voltar de verdade. Pra ele acreditar sempre no que eu tô falando, que sempre que eu falo, eu vou cumprir. E as pessoas passam me olhando. E aí, parece que aqui na van também tem uma parte de Natal. O ano passado a gente veio e gravou aqui, gente. O Miguel era um ciso... Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo pra vocês verem esse vídeo. E o espaço que tem aqui é cheio de árvore de Natal. Tinha um urso gigante, eu não sei se vai ter dessa vez. Gente, eu tô aqui, ó, no... E olha só, eu tentei aqui ligar o Wi-Fi pra ver se tinha o Wi-Fi. E olha o que que aparece. Fico olhando. Olha só, a disponível tá assim, ó. Segue no snap. Aí tem o snap do cara e embaixo tem um com a senha. Segue no snap, senha no PV. O cara tem criatividade. Mas como é que eu vou seguir ele no snap se eu não tenho internet? Nossa, já parou. Acho que uns 5, 6 carros aí do lado. Para e sai, para e sai. E aí as pessoas sempre ficam me olhando. Que nem agora ela está me olhando. Olha, está olhando. E o Duro que olha tudo. Olha lá. Quem que acordou? Fala oi pra todo mundo. Fala oi. Carro. Olha só que legal essa almofada. Que legal. Tem a preta, ó. Chegamos. Na estação do sonho. Olha quanto papai noel. Que legal, né, mãe? Vai lá ver o trem. Olha só que lindo que está aqui. Olha o tamanho daquele urso, Miguel. Olha ali. Awww. Abraça ele. Awww. O nariz. Gente, nem dá para acreditar que já é Natal, hein? Natal, gente. Esse ano você vai montar a árvore com a mamãe. Vai? Nananana. 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 É Palace. Isso passeou na floresta, Miguel? Vamos ver as luzinhas, o preço que está. Olha quanta... Olha o tamanho dessa guirlanda. As luzinhas. 24, ai olha esses globos, que lindos, olha esse, olha que lindo, são vários, quanto Papai Noel, cadê o Miguel, que isso? Olha a perdição, o Miguel achou, os carrinhos, ai ai, quanto carro né? E esse? E aqui? Trator. É assim que ele faz? Quero ver como é que eu vou sair daqui né Miguel? Não dá pra ir lá, não dá pra ir lá. Aqui tá a perdição. Eu falo que as pessoas ficam me olhando, eu liguei e o cara ali começou a olhar, quer ver, eu vou filmar assim pra ver se dá pra vocês ver ele me olhando. Cadê a água, amor? Você pegou uma água, não pegou? Aí a gente conseguiu sair da van agora, o Miguel se perdeu naqueles brinquedos, olha lá, vocês estão vendo, né? As pessoas ficam daquele jeito que eu falei lá. Aí a gente conseguiu sair lá da van, ó, ainda tá. Não tinha como não sair de lá com um carrinho pro Miguel, daí a gente comprou um carrinho pro Miguel. É apaixonado de carrinho. De 19, ó, 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 tá virando o pescoço pra eu olhar, pra eu olhar pra minha cara, pra falar que sem noção. Que louca, né? O que que ela tá... E aí, ó, compramos esse carrinho super legal pro Miguel. 19,90. 19,90, ó, o Miguel todo feliz lá atrás. E agora minha mãe pediu pra gente passar num lugar pra ela, pra comprar tecido pra ela. Rua Centenário. Olha só que bonitinho, olha. Parece aquele dos carros, ó. Olha lá. Dá o seu caminhão. Seu caminhão. Ele tá comendo um pãozinho de queijo. Eu tinha falado assim, o Miguel não vai levar nenhum carrinho. O pai dele, ai, tadinho dele. Eu falei, amor, ele já tem muito carrinho. Ó, o menino tá olhando ainda, eu vou ter que filmar ele, ó. As pessoas acham que eu sou uma louca. Daí viu esse carrinho de 19 reais, aí pegou. Aí o Miguel ficava assim, com o carrinho segurando assim, e a carinha assim, ó. Ai, gente, é o Dia das Crianças amanhã. Você acha que eu não ia dar nada pra ele? Mas ele já ganhou o presente do Dia das Crianças. Tá, mas não no Dia das Crianças. Ainda não ia. Pode me ajudar, meu irmão, minha última redinha. Quanto quer? Dez pilha, meu irmão. Pode me ajudar, meu querido. Cara, eu tenho cinco aqui, cara. Pode ser assim que eu faço um monte. Pega esse aqui. Valeu, valeu, valeu. Será que é boa? Parece jabuticaba. É, mas parece uma uva bonita, ó. Acho que é jabuticaba, ó. Não é uva, não. Será que é jabuticaba? Jabuticaba, não é uva. Ixi. Ixi, o cara vendia uva jabuticaba pra... Jabuticaba. Um saquinho de uva, um saquinho de uva. Jabuticaba, meu. Jabuticaba. Você gosta? Você come, então. Mas é ruim essa. Porra. Que, azeda? Passada. Passada? Será que o Miguel vai gostar de jabuticaba? Eu tenho nojo. O Miguel nunca comeu de jabuticaba. Não, eu acho que ele catou de algum pé que ele achou na rua. É, e eu acho que era uva. Será? Que ele tava tão doido assim. E agora onde estamos novamente? Amã. Por que esquecemos do parquinho? E entramos aqui no bendito parquinho, né Miguel? Já tá na piscina de bolinha, ó. E aqui o bom é que é 20 reais livre, assim. Você pode entrar o tempo que você quiser. E aí tem muito brinquedo aqui. E tem uma partezinha ali que dá pra fazer festa infantil. Então eu vou tentar perguntar pra ver se fazer a festa do Miguel aqui. Perguntar quanto é, como funciona. Mas eu sei que tem um salão, meio que um salão ali no fundo. E as crianças do aniversário podem brincar aqui nos brinquedos. Quem não escorrega? Quer ajuda? Oi? Cadê o Miguel? Miguel? Olha, ele tirou as cadeiras de dentro da casinha e agora ele tá contando, ó. Que é um salão, ó. Daí o Osmar foi lá perguntar. É 500 reais. Só que só tem dia 11 e dia 12. O Miguel faz aniversário dia 16. Mas é bem grande o salão, ó. E aí é 500 reais com a decoração já. Olha o tamanho da criança lá. Oi, criança! E agora? Vai? Cabe sua bunda aí? Pega o braço, pega o braço. Parece uma minhoca. Vai estourar o balão, Miguel. Ai, vai dormir no balão. Estourou. Estourou. Esse lugar vai encher. Olha o papai no potocó, ó. Potocó, 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 potocó. Enquanto o Miguel tá aqui morrendo de medo, olha lá, ó. Eu tô ao contrário, ó. Ele tá grudado em mim. Olha lá. Eu tô ao contrário. Ó o boy. Não tem vergonha na cara, né? Não pode, moço. Você não é criança não, moço. Sai daí, papai. Anda. Ah, ele viu ela pulando, ele pediu pra ir lá, ó. Ele gostou dela. Como que o passarinho faz? Como que o passarinho faz? Aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Como que ele faz? Se vocês têm alguma dúvida que ele vai dormindo daqui lá em casa. Como que o passarinho faz? Ele faz assim. Cadê o pato? Se você acha que ele vai Holoper? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Agora vai. Cora, tira, tira. Pode chinese.